Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Python Essencial. Eu sou Ricardo Marocchio, professor de programação desde 2003 e autor do livro que leva o mesmo nome dessa série, Python Essencial, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Quero pedir para que você clique logo no like para não se esquecer, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser informado sempre que eu publicar novos vídeos por aqui. Essa é a única contrapartida que te peço para que eu consiga manter esse trabalho. Nessa aula, nós veremos como armazenar valores na memória do computador através do uso de variáveis. Veremos também quais são as formas corretas de se dar nomes para as variáveis e quais são os estilos de nomeação mais comuns. Para essa aula, eu vou usar o Google Colab, mas tudo o que eu fizer aqui pode ser feito em qualquer um dos ambientes Python que eu ensinei a configurar e a usar em aulas anteriores. Portanto, vamos ao conteúdo. O conceito de variável pode ser considerado o mais básico da programação. Em síntese, as variáveis nada mais são do que apelidos para espaços na memória do computador. É como se fosse um armário cheio de compartimentos numerados. Uma variável é como se fosse um desses compartimentos. Elas permitem armazenar valores que geralmente serão usados posteriormente ao longo do programa. Para criar uma variável em Python, basta atribuir um valor a um nome de variável válido usando o sinal de igual. Vamos ver um exemplo. Estou aqui com o Google Colab aberto em um notebook vazio. Eu vou criar agora duas variáveis. A primeira vai se chamar nome e vai receber o valor João. Vou dar Enter. Vou criar uma segunda variável chamada idade com valor 30. Bem, então neste exemplo, nós criamos duas variáveis, nome e idade. O nome da variável fica à esquerda do sinal de igualdade e o valor da variável fica à direita. Observe que o valor atribuído ao nome está entre aspas duplas e o valor da idade está sem aspas duplas. Se você está vindo de outra linguagem de programação, provavelmente já sabe o que isso significa. Mas se você está começando agora na programação, isso pode estar lhe causando alguma confusão. Neste caso, o valor passado entre aspas é um texto e o valor passado sem as aspas é um número. A forma de passar esses valores para as variáveis define como elas vão ser armazenadas na memória do computador, ou seja, define o tipo da variável. Podemos criar variáveis para armazenar números inteiros, números reais, textos, listas de valores, datas, imagens, entre outras coisas. Cada possibilidade dessas define um tipo de variável. Muitas linguagens de programação requerem que você defina o tipo da variável no momento em que você está criando a variável. No Python, isso não é necessário. O tipo da variável é determinado automaticamente pelo Python com base no valor atribuído a ela. Portanto, dizemos que o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica. Linguagens que requerem a declaração do tipo no momento da criação da variável são linguagens com tipagem estática. Se você é iniciante em programação, pode ser que isso soe muito técnico para você. Mas não se preocupe, porque, na prática, isso não fará diferença durante essa fase inicial do aprendizado. Além disso, na próxima aula, estudaremos os tipos de variáveis de forma mais aprofundada. Bem, dito isso, vamos agora mostrar os valores dessas variáveis usando o comando print, que significa imprimir em português. O print é um comando usado para mostrar dados em terminais, em formato texto mesmo, e ele é muito fácil de usar. Vamos novamente ao colab. Eu vou dar enter aqui e vou digitar o seguinte, print, F, aspas duplas, abre chaves, nome, tem, idade, entre chaves novamente, anos. Vamos rodar esse trechinho de código para vermos o resultado. Vou clicar aqui nesse botão. Aí está, João tem 30 anos. Ok, como você acabou de ver, esse comando print mostra algo na tela. Veremos ele novamente mais adiante, mas como ele será útil para nós nesse momento, vamos ver como é o funcionamento básico dele. Veja que o valor passado para o print, nesse caso, é precedido pela letra F. Isso quer dizer que ele poderá mostrar texto que contenha valores de variáveis. Para adicionar uma variável no meio do texto, basta colocá-la entre chaves, como foi feito aqui com o nome e idade. Bem, a qualquer momento, uma variável pode receber uma nova atribuição, tendo seu valor modificado. Vamos fazer isso aqui. Antes do comando print, eu vou adicionar o seguinte. Vou clicar aqui, vou dar enter e vou colocar nome recebe Maria, idade recebe 35. Agora vamos executar o código novamente. Vou clicar aqui no botão play e aí está. Veja que agora a saída foi Maria tem 35 anos, mostrando que os valores que foram passados para o print foram os últimos atribuídos às variáveis. Tudo bem, mas e se eu quisesse mostrar a idade do João e da Maria? Uma opção seria adicionar mais um comando print, mas dessa vez, antes de modificar as variáveis. Vamos fazer isso. Eu vou selecionar essa linha, vou dar Ctrl-C para copiar, e acima da reatribuição, vou dar Ctrl-V. Agora vamos rodar novamente. Vou clicar aqui no botão play, que na verdade é o botão run cell, que executa o código dessa célula. Eu vou clicar aqui e veja só. Agora temos duas saídas, uma para o João e uma para a Maria. Observe que, para mostrar os dados do João, eu tive que colocar o comando print antes que as variáveis fossem atualizadas com os valores da Maria. Se você colocar o print depois da atualização das variáveis, os dados da Maria serão exibidos duas vezes. Isso mostra uma característica importante de um programa Python. As linhas de código são executadas de cima para baixo, de forma sequencial, ou seja, uma após a outra, como se fosse uma sequência de passos. Quanto aos nomes de variáveis, é importante que se obedeça a algumas regras. Caso contrário, seu programa não irá funcionar. A primeira regra é, nomes de variáveis devem começar com uma letra ou com um caractere de sublinhado. Portanto, os seguintes nomes de variáveis são válidos. Eu vou clicar aqui e vamos lá. Estes são nomes de variáveis válidos. Eu vou dar enter novamente e vou tentar criar um nome de variável que começa com o número 10 valores igual 40. Aí está. Veja que o próprio Collab já sublinhou a variável indicando que tem um erro no nome dela. Eu vou excluir esse trecho de código. Bem, a segunda regra é, Após o primeiro caractere, podemos usar letras, números e sublinhados. Vamos ver mais alguns exemplos que exploram essa segunda regra. Vou dar um enter aqui. Valor 1 recebe 10. Nome sublinhado 1 recebe Pedro. Veja que não recebemos nenhuma indicação de que os nomes das variáveis estão incorretos. Isso quer dizer que são nomes válidos. Ok, a terceira regra é restritiva e diz que não podemos usar uma palavra reservada do Python como nome de variável. A palavra print, por exemplo, representa um comando nativo do Python e não pode ser usada para nomear variáveis. Na verdade, assim como qualquer outra linguagem de programação, o Python tem um conjunto de palavras reservadas que não podem ser usadas para se nomear variáveis. Veremos essas palavras ao longo do curso. Vamos tentar criar uma variável com o nome print para ver o que acontece. Eu vou dar um enter aqui no final da última linha e vou escrever o seguinte. print recebe valor qualquer. Vamos rodar. Vou clicar aqui no run. Aí está. Veja que, a princípio, não ocorreu nenhum erro. Agora, vamos tentar rodar novamente. Vou clicar aqui. Veja só. Recebemos uma mensagem de erro. Essa mensagem ocorre porque, na primeira vez que executamos o comando, o print nativo do Python foi executado para mostrar os dados do João e da Maria. Porém, no fim da primeira execução, o print recebeu um valor, um texto. Acontece que isso ficou na memória de nosso ambiente de execução, aqui no Collab, e quando eu rodei o programa pela segunda vez, o print já estava modificado e não foi reconhecido como um comando Python. Bem, eu vou desativar essa linha, transformando ela em um comentário de código. Para isso, basta eu preceder a linha pelo hashtag, ou cerquilha, ou tralha, que é esse caractere aqui. E agora, eu vou reiniciar o ambiente de execução do Collab para que o comando print original seja restaurado. Eu vou aqui no menu runtime, que em português vai ser ambiente de execução. Vou clicar aqui e vou na opção restart runtime, que na versão em português é reiniciar ambiente de execução. Ele me pergunta se eu tenho certeza. Eu vou clicar em yes para confirmar e o ambiente foi reiniciado. Ok, a quarta regra para nomeação de variáveis também é restritiva. Ela diz o seguinte, nomes de variáveis não podem conter espaços. Se quiser usar um nome composto para uma variável, você pode separar as palavras por um caractere de sublinhado. Por exemplo, suponha que eu queira criar uma variável chamada nome completo. Vamos tentar. Logo embaixo aqui do comentário, eu vou colocar nome espaço completo recebe Leonardo da Vinci. Veja que antes mesmo de eu executar, o colab já está reclamando. Mas vamos tentar clicar aqui no botão run e nós recebemos um erro de sintaxe inválida. Veja só, aqui nós temos a indicação do erro. Observe que o erro aconteceu justamente no nome da variável. Agora vamos trocar o espaço por um caractere de sublinhado. Então eu vou selecionar aqui e vou colocar o caractere de sublinhado. Visualmente o erro já sumiu e agora eu vou tentar executar novamente e nós não temos mais erros. Bem, nós vimos o que obrigatoriamente pode e não pode ser usado para dar nomes às variáveis. Agora nós veremos duas boas práticas para nomeação de variáveis. A primeira delas é use nomes descritivos e significativos para as variáveis. Não use variáveis chamadas N1, X1, X2, AUX, Z ou coisa do tipo. Esses nomes não dizem nada a respeito do que a variável representa ou contém. Praticamente todas as linguagens de programação permitem nomes grandes para variáveis. Portanto, seja proativo e use nomes significativos. Em muitas situações, uma variável criada em uma determinada linha do programa será utilizada dezenas de linhas depois. E se você não usou um nome significativo, terá que voltar lá na parte do código em que ela foi criada para tentar entender o que ela representa. Vamos ver um exemplo de aplicação dessa boa prática. Aqui no Collab, eu vou criar uma variável chamada N1 igual fulano de tal. Nesse caso, a variável N1 pode ser interpretada de várias formas. Pode ser número 1, nome 1, entre outras possibilidades. Mas se eu trocar esse nome para o seguinte, nome pessoa 1. Bem, agora a variável deixa claro que ela armazena o nome de uma pessoa. Ok, a segunda boa prática diz respeito ao estilo de nomeação de variáveis. Nós vamos ver três estilos bastante conhecidos no mundo da programação. O CamelCase, o PascalCase e o SnakeCase. Vamos ver como a variável nome completo ficaria nesses três estilos. Vamos começar pelo CamelCase. Eu vou criar um novo bloco de código aqui. Pronto. Vou subir um pouco. E esse é o estilo CamelCase. Vamos lá. Nome completo recebe fulano de tal. Esse é o estilo CamelCase. Veja que a variável começa com letra minúscula e caso ela seja um nome composto, cada novo nome tem inicial maiúscula. Nesse caso, completo aparece com inicial maiúscula. Se o nome da variável for uma palavra simples, ele será escrito todo em minúsculas. Bem, agora vamos ver o PascalCase. Vou colocar aqui um comentário indicativo. PascalCase. Nome completo recebe fulano de tal. Veja que no estilo PascalCase, todas as palavras que formam o nome da variável iniciam com letra maiúscula. Agora vamos ao SnakeCase, que, por convenção, é o mais usado pela comunidade de programadores Python. Vamos lá. Vou dar mais um Enter aqui. SnakeCase. Nome completo recebe fulano de tal. Nesse caso, toda variável com o nome composto tem um caractere de sublinhado separando as palavras. E o nome da variável é todo em minúsculas. Como eu disse anteriormente, esse é o estilo adotado por convenção para a linguagem Python. Porém, é claro que você tem liberdade para usar o estilo que quiser. Penso que o mais importante é ser coerente, ou seja, manter o mesmo estilo em todo o código-fonte do programa. Isso tornará o código mais legível para você mesmo e para outras pessoas que lerem o seu código. Na próxima aula, estudaremos os tipos de dados que uma variável pode armazenar. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo e que não tenha se esquecido de deixar um like e de se inscrever no canal. Isso é fundamental para que eu continue provendo recursos gratuitos e de qualidade para você. Se quiser adquirir o livro Python Essencial a um preço simbólico, o link está aí na descrição. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.